O Parque Aras Milani orgulhosamente apresenta uma explosão de raça, beleza, docilidade, habilidade, velocidade, muita derrubada. Signo Forte, genética de campeão. Signo Forte, garanhão com pedigree fechado. Signo Forte, o melhor filho de Apolo BM em mãe First Lady Dash para a vaquejada. Signo Forte, tradição em vaquejada e excelência em raça. Signo Forte, o garanhão de mais habilidade no Brasil em corrida e saída nas derrubadas de touros nas vaquejadas. Signo Forte. Campeão dos Campeões, esse é o quarto de milha mais cobiçado do esporte vaquejada. Com apenas seis anos e pelagem alazão tostado, esse puro sangue de origem Apolo VM com Holonis é a genética ideal para você ampliar seu patrimônio. Adquira sua cobertura acessando nosso site www.parquemilani.com.br e assista todas as corridas. Signo Forte. Leve essa genética para seu aras e atualize seu plantel. Signo Forte. Genética de Campeão.